Fala aí galera do canal, esse aqui vai ser o primeiro vídeo da nossa nova playlist que a gente vai analisar se vale a pena ou não ter a Gold de acordo com os jogos do mês, beleza? os games de 20 Gold o jogo é o Giana's Sister Twisted Dreams Direct Will Scoot então, ele é um jogo de Xbox One, tá? eu inicialmente aqui estou vendo que só tem inglês, né? e já aumentei um pouco o volume do game porque eu realmente achei maneiro essa trilha sonora, eu gostei, achei legal eu dei um... esse vídeo aqui eu gravei ele primeiro, né? e agora estou acrescentando áudio depois porque eu joguei bastante do game só que eu vou fazer essa análise rápida aqui no máximo 10 minutos acompanhando aqui com vocês, tá? essa não é uma gameplay exatamente, é uma análise do game a história... aparentemente, né? são duas irmãs que são sugadas para esse cristal para um mundo paralelo, né? e não vou adiantar muito não, vocês vão ver o design gráfico muito bonito, muito bem feito o cara que fez realmente um... até um ponto no artista, cara achei muito bonito o gráfico do game tá... a gente está vendo que tem bastante fases até, né? a... acabiu vamos... esperar a carreira esperar a carreira é um... um jogo aqui na pegada de... de um Mario, sei lá... eu não sou muito fã desses jogos tem poucos jogos que eu... que eu... peguei para bater final né? você pode andar tanto com analógico quanto com os direcionais hum... com o direcional direito você movimenta apenas a câmera com a ava você pula por enquanto são... só os que estão liberados hum... só dá para fazer um pulo também por enquanto aí eu já fiquei apanhando um pouquinho para vocês verem realmente eu não... não gosto, não... não sou bom desse tipo de jogo mas... esse eu acho que eu vou... vou tentar... bater final nele que eu achei bem legal a arte gráfica, né? apesar que ele parece ser um jogo puta difícil por alguns vídeos que eu vi eu ainda não... perdi uma parte muito difícil por enquanto estou indo bem mas... cara... é um... é um jogo que com certeza eu vou perder algumas horas aí né? vou investir algumas horas nele aí parece ser um... seu game interessante você vê sua armação devorada pra esse dragão aí pelo visto já era agora você tá... sozinha na bagaça só que você pode trocar de... de bonequinha por alguma magia estranha porque... é legal que quando você tá com a... sua versão punk, né? você muda pro... um paraísinho bonitinho todo fofinho quando você tá com a mileninha fofinha no elenho de vestidinho azul aí você virou... o punk do baguia achei... bem interessante isso ahn... automaticamente você troca com RT e RT né? ou no caso com... um quadrado você dá essas bolas de fogo aí você... muda também automaticamente pra... pra punk quando você vai usar a bola de fogo e... quando você vai dar esse pulo com o giro aí é... você muda automaticamente pra loirinha você não... você não consegue fazer o giro com a... iniciar o giro velho dizendo com a... com a... com a punk nem fazer a bola de fogo com a loirinha tá? agora vamos pô você tá girando já você já tá no ar você é... pulando uma grande desse lance assim você consegue ir planando aí durante a planagem então já tá iniciado esse giro no ar como você faz você... consegue ficar trocando mas... se parar também você não... você cai então... hum... esse giro ele serve como um segundo pulo tá? até agora... eu já tô avançadinho no game já tô na... sexta fase mais ou menos eu não... eu não liberei ainda um... segundo... salto normal tá ligado? hum... hum... bem... como vocês podem ver o trilho sonoro me agrada demais gostei muito hum... eu sinceramente se eu... se eu tivesse se eu conhecesse esse jogo antes e tal eu vou comprar esse jogo eu daria uns... 40 ou 50 conto nele cara é... eu gostei gostei mesmo aí vocês podem... acompanhar... a gameplay tranquilo aí e... tirar suas próprias conclusões da galera é... não se esqueçam de curtir e compartilhar o... canal a gente tendo 500 inscritos no canal fazer o sorteio de uma live de valor de 50 ah é... aí por exemplo se você... tiver que pegar o cristal pega antes de chegar na porta se você chegou na porta é automático tá? você não... passa pra frente da porta tem que apertar algum botão pra... ativá-la é... é direto e... seu número de continuos é de acordo com seu número de cristais quando você vai morrendo seus cristais vai diminuindo se o cristal chegar a zero você não tem que continuar aí você... volta lá na começão da fase então... quem puder curtir compartilhar aí o canal vai... ser show de bola e... daqui a pouco vou fazer sobre o... Star Wars e... já tinha ele no Xbox 360 não... não aguentei meter o final nele é... mas... isso aí é... história pro próximo vídeo vou... ó... vou fazer a... a gameplay dele já fiz a gameplay vou... vou... vou gravar aqui vou postar pra vocês daqui a pouco beleza? e... falou aí galera acompanha o... o jogo e... mais uma vez não deixem de se inscrever curtir e compartilhar esse vídeo dá um pulinho lá no site também pra vocês saberem mais a informação e também ver a... minha lista de jogos aí chama lá que... na live channel kabuki tá escrito aí embaixo e... a gente joga junto beleza galera falou-nos porque é um... outro... o... o... da... da gameplay e... 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 né... E aí E aí